Uma alvorada vai celebrar o aniversário de Linhares na manhã da próxima segunda-feira, dia 22, aniversário da cidade. Os 222 anos de fundação de Linhares serão celebrados com muita música e alegria na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto. É que logo cedinho, às 5h30 da manhã, diversos músicos da cidade vão promover a tradicional alvorada linharense pelas vias históricas do centro da cidade. Durante o percurso, os músicos irão cantar e reviver canções que marcaram época. A saída e chegada será no berço da história linharense, a Rua da Conceição, próximo à Praça 22 de agosto. O evento é realizado pelos músicos linharenses e convidados e conta com o apoio da Serliges e da Prefeitura de Linhares. A Fundação Renova realizará um workshop para jornalistas sobre a qualidade da água e a apresentação de resultados de monitoramento no Rio Doce, que acontece na próxima quinta-feira, dia 18 de agosto, às 10 da manhã. O workshop para jornalistas será realizado no Hotel Arezzo, localizado na Avenida Governador Santos Neves, número 571, no centro de Linhares. Muito legal, Linhares comemorando 222 anos de história.